Irmão querido, tenho sentido saudade, não tenho visto, mas você é congregado Todo dia, tu estava na igreja, em Cunhão, com os irmãos, a cantar Igual essa aqui, ó Dá uma dica na pós Não diga que não posso E não vai conseguir Tudo acabou E os sonhos já passaram E vai desistir E vai desistir E vai desistir